Eu tive uma experiência muito grande, muito dolorosa alguns, um ano atrás, um ano e meio atrás Dentro de uma situação que o Senhor permitiu, a minha, minha casa E tudo que o Senhor permite não vem de engano, não é endereço errado É pra você Senhor, tem certeza que essa luta é pra mim? Não é pra você Tem hora que a gente pensa que não é, mas é Porque ele conhece aqui, ó, dentro A gente não nos, nós não nos conhecemos Quem nos conhece é Deus E essa filha minha, a pastora Ana Carolina, estava já na Europa pastoriana e lá ela engravidou E a gravidez dela era de risco e começou a pandemia Então tomamos a decisão dela vir pra terminar a gravidez aqui no Brasil E foi assim, nasceu o Zayun No início da, estava no auge da pandemia, ainda não estava liberado vacina Estava aquela loucura, deu tudo certo Mas com 20 dias de resguardo, ela pegou covid e ela e o meu genro E também a minha filha Foram os três para a quarentena E aí eu me deparo com três E a minha filha do Zayun E a minha filha caçula estava pra casar, já tinha alugado a casa dela Então eles foram pra casa, aonde a minha filha ia morar Então eu tive que ser mãe, de repente, de vó virei mãe Ela estava amamentando Teve que desmamar o bebê, o Zayun Então eu tive que cuidar do Zayun E cuidar deles A minha filha mora na rua, debaixo da minha casa Então era atravessar a rua Então eu ficava indo lá, dar assistência E cuidando de casa E do bebê O meu genro, o pastor Marcelo, ficou muito ruim Quase precisou ser internado Porque ele tem problema de bronquite Atacou muito o pulmão dele Mas resumo Passou-se Ali a quarentena Adentramos a semana já do casamento, da Sarinha Naquela expectativa Do casamento, aquela correria A Sara casa Viaja Em meio isso Tivemos A ideia, vamos sair pra dar uma espairada Na cabeça Fomos até Ali No recanto dos querubins Onde a irmã Dora Mora Ali Em torno de Caldas Novas Fomos passar ali Uns dias E bem no dia que chegamos A minha filha Ana Carolina falou assim Vou dar uma volta aqui no condomínio Mas o O Marcelo Tá bom Fiquei em casa Mas o Zayun E o meu esposo De repente Chega a notícia Que ela tinha paralisado De repente Perdeu todos os seus movimentos Pega o carro Vai lá buscar Lindomar foi Buscou E eu lá com o bebê Quando chegou Com muita dificuldade Tirar ela de dentro do carro Colocou no sofá As pernas Os braços paralisados E eu cheguei Fui conversar com ela Ela tentava Balbociar Não saia A boca não abria Não tinha força E aquela coisa Eu buscando de Deus E as lágrimas Dela descendo E começamos a orar Oramos ali Respira Minha filha Respira Ela foi voltando Os movimentos Foi fazendo assim Com a mão Foi tal Começamos A não entender Mas foi acontecendo Ficamos ali Mais uns três dias E em meio Isso Ela sofreu Algumas paralisias Voltamos pra aqui Pra Nápoles Começou a peleja Resumo O vírus Coronavírus Quando ela foi Cometida Ele destruiu Todas as células Do corpo dela Que produz energia Por isso Havia A reação De quando ela Dava dois Três passos Que por fim Foi só piorando O estado dela Foi ficando crônico Então quando ela Andava ali um pouquinho Ela já era O que o organismo Tinha ali Uma reservinha Então ela paralisava Onde ela estava Ali ela perdia Todos os movimentos Só mexia com seus olhos Não conseguia falar Nem nada E isso foi Médicos Aqui em Anápolis Goiânia Brasília São Paulo E a igreja Aqui a sede A Formosa As regionais Todo o campo Tudo em campanha De oração Pela vida dela E ela só foi piorando Só foi piorando Nós deparamos Uma vez Uma vez aqui No Sara Em Brasília Com a junta médica De doze médicos Olhando para os exames Dela Esses doze médicos Olhou e disse assim Não temos solução Não temos palavras Não podemos fazer nada Porque é tudo muito novo Porque é tudo muito novo Esse vírus Tudo é muito novo Tudo ao seu tempo E essa médica de São Paulo Que descobriu Dentro de um exame Que foi feito Que ela perdeu Essas células No exame No exame constou Que essas células Elas não existiam Que é o que produz O estímulo São os hormônios Os mitocôndrios Que dão energia Então é por isso Ela sofria Tinha sempre Uma pessoa Estar do lado dela Ela já estava Deixando o bebê cair E também A minha outra filha Acometida Dessas enfermidades Foram N internações Pastora Cilei Esteve Muito também De perto Acompanhando A Sara Rubia N internações Teve uma das internações Da Sara Rubia Que o médico Na madrugada Ela passou mal Que quando o médico Chegou lá Falou Vai ter que ir Para o centro cirúrgico O intestino dela Foi quase A mesma Diagnóstico Na época do pastor Francisco O intestino dela rompeu Dentro do exame Que foi feito Vai ter que fazer Uma cirurgia agora Vai ter que pôr Uma bolsa de colostomia E eu estava A caminho O meu gené Falou Não Minha sogra Está chegando Não é O que tem a ver Sua sogra Não Minha sogra Está chegando Espera O Lindomar Não estava aqui Estava de viagem E quando eu cheguei lá Me mandaram Chamar o médico Ele falou Senhora Que a mãe dela Fez sim senhor Olha Tem que ir agora Para o centro cirúrgico A barriga A Sara Quem conhece Sabe que ela é magrinha Ela é miudinha Então ela estava Com uma barriga enorme E ele disse O intestino dela rompeu Nós temos que fazer Uma cirurgia urgente E aí ele já foi falando Tudo uma vez Fazer uma cirurgia urgente Vamos ter que pôr Bolsa de colostomia É irreversível o caso dela Não tem jeito Talvez ela não vai ter jeito Nem de ser mãe de filhos E ele foi falando Tudo aquilo E eu dentro de mim Eu sei em quem Eu tenho crido Eu sei em quem Eu tenho crido E quando aquele médico Falou tudo isso E aí já tinha um enfermeiro Na porta E ele virou Para falar para o enfermeiro Eu falei Mas o senhor não ouviu Minha palavra Minha resposta A sua filha vai morrer Tem que levar para o centro cirúrgico Eu falei Sim a minha filha Não vai morrer Porque ela não é minha Ela é de Jesus Aí ele virou e falou assim Ah eu estou falando com crente E graças a Deus Que o senhor está falando com crente Ela não vai passar por essa cirurgia Ele falou assim A senhora vai ter que assinar um termo Porque a sua filha vai morrer Eu falei Eu assino quantos termos for preciso Eu não vou assinar Ela não vai passar por essa cirurgia Porque eu sei que Deus vai entrar aqui Ele vai curar minha filha Ele vai reverter este caso Ela não vai pôr bolsa de colostomia Porque o senhor chamou ela para ser uma profeta dele Ela vai ter filho sim Ela vai gerar filho sim Porque a palavra final vem da boca de Deus Ele virou e falou crente Tudo é doido A enfermeira veio com papel Quase jogou na minha cara Falei assina Eu falei agora Assinei Hora que calmou todo aquele movimento Fechei o quarto Ela chorando Olhando para mim O olhar dela estava dizendo Mãe Estou pegando a senhora Porque a pessoa quando está passando pela situação Ela está fragilizada A sua fé se abala O seu emocional se abala Naquele momento Eu e meu genro Nós começamos a orar por ela Ela estava com os medicamentos Enorme Seu abdômen estendido Ela não conseguia mexer E eu trouxe a minha memória A promessa de Deus Sobre a minha vida Que eu não podia ter filhos Que eu tinha um útero infantil E o Senhor E o Senhor me deu duas filhas O Senhor me deu duas filhas perfeitas Duas filhas com promessas E naquela hora Eu estava entrando em batalha No mundo espiritual E trazendo à memória A promessa da Pai de Deus Que ia ser levantar duas profetas Duas missionárias Para fazer a obra do Senhor E eu não estava aceitando Aquela situação A qual estava ali Aquele diagnóstico do homem Mas eu não tinha ouvido Da boca de Deus Porque na minha memória Na minha lembrança A promessa é porque Ia abrir a minha madre Ia me dar dois frutos E esses frutos iam crescer Iam ser usados Para a glória dele Ia ser grande nessa terra Para levar a palavra dele Aonde ele quisesse E por isso que eu dei A elas ao Senhor Ele me deu o privilégio De gerar Ele me deu o privilégio De senti-las Mexendo no meu útero E no meu ventre Mas eu orei consagrando E dando elas ao Senhor Não são minhas Levantamos essa batalha Em oração E lembrando das promessas Do Senhor Coloquei as minhas mãos Sobre aquele Ventre distendido Aquele abdome distendido Enorme Duro Ela estava com 40 graus De febre Naquele momento E orando O Senhor Toma a boca Da sarahúbia E o Senhor E o Senhor Enche aquela menina E ela começa a transbordar E falar em línguas E vê a enfermeira Porque estava alto E aí quando ela entrou Ela já viu mover Aí já vê a enfermeira-chefe E eu de olho aberto Estou orando E glória a Deus Eu ministro a cura E a enfermeira-chefe Mexeu fazendo assim Não mexo nada com vocês E o mistério é forte E está curada E quando terminamos De uma batalha Eu estava molhada De suor Porque era guerra Satanás tinha se levantado Mas para a glória de Jesus A barriga daquela menina Estava uma tábua Ela levantou e disse Mãe Não tem mais nada Ela andava de um lado Para o outro Manda chamar aquele médico Ele está no centro de cirurgia Quando ele sai do centro de cirurgia Fala para ele Fazer uma visitinha Aqui nesse quarto Que eu quero mostrar para ele O que é milagre O Deus a qual nós servimos A qual nós pregramos Quero trazer à memória O que me dá fé O que me dá esperança Porque era um projeto de morte Era uma sentença de morte Era uma sentença maldita Que foi lançado Sobre a vida desta minha filha Mas eu me levantei Para a glória dele E disse Eu não aceito Este decreto maldito Sobre a vida dela Quando aquele médico Entrou ali dentro do quarto E ela estava de pé E quando ele viu Que ele examinou Ele que fez a tomografia Fez os exames E quando ele viu Ele olhou Ele olhou Eu falei É a mesma doutor Não é outra paciente É a mesma Pode olhar Eu deixo o senhor tocar aqui Pode pôr a mão Está curada Para a glória de Jesus Aí ele disse assim Amanhã Vou deixar já o pedido aqui Porque está muito mutuado Amanhã nós vamos fazer outra ressonância Ele pode fazer quanta o senhor quiser Está curada Está curada Mas satanás ele é astuto E eu belegeando com uma internada E a outra paralisada em casa Sarinha recebeu alta Para a glória de Jesus E ainda tinha um diagnóstico De uma doença de Crohn Que é autoimune Que não tem jeito E eu clamando a Deus Senhor Há uma promessa Há uma promessa Vindo da parte do senhor Sobre a vida da Ana Carolina Sobre a vida da Sara Rúbia E o senhor foi trabalhando Sobre a vida da Sara Rúbia Sobre o ministério dela Deus foi trabalhando Em situações que era necessário E aí um belo dia O doutor passou Uma medicação de alto custo Que foi liberada Pela prefeitura Buscamos essa medicação Mas eu falei assim O senhor curou você Minha filha Mãe Mas ainda sente Sente aquilo Começou a tomar E eu orando a Deus Com 14 dias Que eu estava orando Ela estava tomando Já tinha 14 dias Eu estava orando E ela estava piorando Do que ela estava antes Ela estava boa Começou com essa medicação O senhor falou assim Por que tu tem dado Esse remédio para ela Sendo que eu já curei É verdade pai A gente se deixa Às vezes ter se levado Por situações diagnósticas Porque a medicina Porque aquilo Cheguei lá na casa dela Falei Cadê aquela medicação Está aqui Bora lá devolver Na prefeitura Mãe como assim Cada vez que você toma Esse comprimido Pior você está ficando Vamos lá Você quer ato de fé Aí pegamos Chegamos lá A senhora veio Buscar a medicação Não Vim devolver a medicação Aí a senhora Olhou para mim Não sei nem qual senha Pega nem qual coisa Só tem que preencher Porque isso aqui Nunca aconteceu A senhora veio fazer O que foi Vim devolver a medicação De alto custo Que é para doenças De Crohn Só que a minha filha Não tem essa doença Ela não tem Minha filha Foi curada Que enquanto mais Ela toma mais Ela passa mal Aí veio Chamou lá Não sei quem lá O chefe dos chefes Lá ele chegou Eu com a caixa lá Com 90 180 comprimidos Aí ele Expliquei a situação Ele ficou me olhando A senhora Vim devolver Falei é Porque a minha filha Foi curada Então o senhor usa Para quem precisa Porque a minha filha Não precisa mais Ele falou Geralmente as pessoas Não devolvem Às vezes eles fazem É comercializar Porque isso aqui É uma medicação De alto custo A senhora está devolvendo Eu falei Está devolvendo Porque não é para minha filha Vai ter alguém Que vai ser necessário Para ela Então ela está sendo curada A partir daquele momento Nós entregamos Saímos Quando ela estava Perto do carro Ela sofreu uma cólica Muito grande Ela encurvou Ela agachou Ela dobrada ali O senhor falou Senhor estou liberando A cura agora Sobre a vida dela Nisso o guarda Estava na porta Para a glória de Jesus Nisso o guarda Estava na porta Ele falou assim Senhora sua filha Está passando mal Não ela está sendo curada Ele falou não Sua filha está passando mal Não ela está sendo curada Porque o restante Da enfermidade Que estava aqui Está saindo agora Do corpo dela Porque ela não tem mais Essa enfermidade Peguei o telefone Ela entrou dentro do carro Banhada de suor Peguei o telefone Liguei Marquei a consulta Com o médico O médico que falava Que ela tinha Cheguei lá Tinha uma vaga Ela falou Ai tem uma vaga Eu falei Não vai ter mesmo Porque Deus está fazendo Tudo muito rápido Cheguei lá Fui a última No finalzinho Ele falou A senhora aqui de novo Faz o pedido do exame Pode ser o pedido que for A minha filha está curada Ela não tem desbiose Ela não tem doença de Crohn O intestino dela está limpo Para a glória de Jesus Ele falou assim Mas já foi fechado Eu falei Quem fecha a diagnóstica É Jesus Não é o senhor não Com todo respeito Me dá o pedido do exame Que eu vou atrás O plano para avaliar Não cobria Glória a Deus por isso Era um exame muito caro Fizemos o exame Não tem nada não É para a glória de Jesus Vamos fazer o exame É para a glória de Jesus Vamos fazer o exame E aí fomos fazer o exame Foi até o doutor Isso Foi até ele E eu lá no propósito Marchando Eu lá na clínica E o povo estava incomodado Comigo Só está passando mal Eu falei Não estou marchando aqui Estou guerreando Aí o moço falou Hã? Eu falei É mistério de Deus Ele Hã? Cheguei glória a Deus Aleluia E eu lá orando O doutor lá dentro Fazendo o exame Eu lá Jesus Eu sei em quem eu tenho crido A promessa é de cura e de vitória Não tem enfermidade não Jesus Eu não aceito essa doença Não vai estagnar ministério de ninguém Futuro de ninguém Eu já tomei posta curada De repente ele abre a porta do doutor E eu já estava Conta a benção doutor Ele na senhora é engraçada Eu falei Pode contar tudo Ele também é evangélico né A filha da senhora não tem nada O intestino dela está perfeito Rosado O estômago dela está perfeito Eu repeti três vezes o exame A sua filha não tem nada Está curada Ela nunca nem teve Não tem nem sinal Nesse intestino Nesse estômago dela Vida que segue menina Eita glória Mas sabe o que a gente faz? Ah, isso aqui é Deus permitiu Não, é a luta que a gente tem que passar Não, fazer o que? Não, isso aqui tem que ser desse jeito Tem a luta da parte de Deus Que ele permite até um certo ponto Como aprendizado Para melhorar Para posicionar Mas aí tem um certo ponto Que Deus nos dá o discernimento É a hora de guerrear Agora dentro que eu já te ensinei Dentro da luta Pega as armas E vai guerrear A outra situação da pastora Ana Carolina Começou a melhorar aqui Cogitando a volta Para a Espanha E aí Vai, não vai Diminuiu as paralisias Mas ainda paralisava Aí orando a Deus E o Senhor falou A cura dela está lá Em fazer a obra Manda ela Não é tua Ela é minha A cura dela está lá Eita Jeová Amém Por isso que foi doloroso Quando no Musa do ano passado Eu estava lá Deixando a minha filha Ainda com paralisia Com a criança de um ano e três meses Voltei para o Brasil E minha filha ligava O meu genro ligava Fazendo videochamada Ela paralisada As lágrimas Descendo nos seus olhos E eu orando a Deus Clamando socorro Da parte do Senhor Para que ela voltasse Os movimentos Terminava o louvor Ela conseguia fazer o louvor Na igreja Ela sentava e paralisava Antes de vir embora Instruir todas as irmãs O jeito que ela ficava O jeito que tinha que fazer Orar, irmã Porque a Eliana não consegue falar Ela não movimenta Aí você só apenas Ora pela pastora Ela vai voltar Aos poucos Voltei Muitas irmãs falaram A senhora é doida Como é que a senhora Deixa sua filha Não é minha É do Senhor Ter uma promessa Eu não posso impedir A promessa Estão lá ganhando almas Estão lá fazendo A obra de Deus Estão lá enfrentando As afrontas Dos satanás Dos infernos Tudo Mas está curada Está curada Para a glória de Jesus Não tem mais paralisia Está bem Nunca mais Teve paralisia Está curada Restaurada Para a glória de Jesus Porque a minha filha Essa mais velha Sempre foi dinâmica Brincalhona Sorridente E quando veio Essa maldição Sobre a vida dela A minha filha Perdeu a alegria E eu orava E falava Senhor traz de volta Minha filha Traz ela de volta Ela não tem expressão mais Ela não sorria Ela não brinca Por que? Ela não conseguia Segurar o seu filho Ela não conseguia Dar banho Na sua criança Ela não tinha uma motivação Ela falava Com os olhos dela Tinha vezes Que ela olhava Para mim E eu falava Minha filha Está assim Assim E as lágrimas Desciam dos seus olhos Quantas vezes Às vezes Meu esposo Meu gente Iam para a igreja E eu moro Num sobrado E os quartos Da minha casa Infelizmente É só em cima Não tem quarto Embaixo E às vezes Ela estava bem Conversando Está bem Minha filha Não estou ótima Então bora Vamos subir Para dormir Aí eu subia o zai E punha lá no berço E eu aqui Às vezes ela subia Três degrais Ela paralisava E quando ela paralisava Ela perdia todo O seu movimento O peso do corpo Vinha sobre Essa pessoa aqui Fina desse jeito Porque ela Devido às medicações A minha filha engordou muito Ela tomou muito corticoide E ela paralisava Não foi uma vez Nem duas vezes Nem dez vezes Que Deus me deu graça Me deu força Vinda de Deus Que eu consegui pegá-la Arrastá-la daqueles degrais E colocá-la deitada E orar com ela E ela foi voltando Seus movimentos Então o que que acontece Quando nós ouvimos A voz de Deus E atendemos O Senhor é responsável Para gerar o milagre Lá na frente Quando o Senhor Falou para mim Envia a tua filha Porque a cura dela Está lá Em fazer a obra Se ela continuar aqui Não vai ser curada A cura dela está lá Eu fui e deixei Mas não deixei com medo Não deixei pensando Que não ia ser curada Deixei Quem sabe Com coração de mãe Porque queria estar junto Ajudando Ajudando Cuidado O Zayo Está dando um apoio Só por isso Mas nunca duvidando O que Deus podia fazer E comecei aqui Senhor Há uma promessa Vinda da tua parte O Senhor prometeu Que dentro do meu vento Geraria Duas promessas grandes Dois ministérios grandes Eu não aceito Esses ministérios Serem interrompidos A tua filha Está lá Tentando fazer a obra Mas não está fazendo direito Não está fazendo bem feito Ela está limitada Eu peço que o Senhor Intervenha nesta causa E aí dia após dia Ela foi melhorando As crises foram diminuindo E aí um belo dia O Senhor pediu de mim Um propósito O Senhor falou comigo Entra nessa batalha Que Satanás Se levantou Contra a vida dela Porque o pastor E a pastora Estiveram agora lá Recentemente Entendem O que é a ordem espiritual Na Europa É um clima Totalmente diferente Do que é aqui É um peso Muito grande Algumas pessoas Também que estão aqui Sabe o que é A situação espiritual Na Europa E o Senhor Falou pra mim Entra nessa batalha Em jejum E oração Porque eu já Liberei a cura Sobre ela Mas foi levantada Uma legião Para querer impedir A obra de cura Sobre a vida dela E o Senhor Me deu graça Entrei em um propósito Em tempo indeterminado Eu falei com o Senhor Eu vou até quando A cura for completa lá Eu não vou pôr tempo Porque o dono do tempo É o Senhor E o que o Senhor Está pedindo pra mim Eu vou obedecer Eu apenas peço graça Sobre a minha vida E me sustenta Pra que eu possa cumprir O que o Senhor Está pedindo pra mim E aí fui clamando Eu fui clamando Na duas semanas Que eu estava em propósito De jejum Foi quando ela piorou lá E aí de repente Um dia ela me ligou E disse assim Mãe Por acaso A senhora está pelejando Com alguma batalha espiritual Sobre a minha vida E eu disse a ela Por que minha filha Tu faz essa pergunta Ela falou Mãe Eu estava até bem Mas agora Já tem duas semanas Eu não queria falar Pra senhora Eu tenho passado tão mal Eu tenho paralisado O tempo todo Eu não estou conseguindo Fazer nada Quase não estou conseguindo Ir pra igreja Eu falei Eita Resposta maravilhosa Da parte de Deus Ela disse O que a senhora está dizendo Mãe Foi o Senhor me pediu Pra entrar numa peleja Em prol da tua vida Que se regimentou Legiões de demônio Pra impedir essa cura Que o Senhor tem pra você Mas Satanás Ele está encapetado Porque ele sabe Que o Senhor já liberou A cura E ele já perdeu Essa batalha Agora que eu estou firme No propósito Está passando muito mal Minha filha Aí nisso Meu geno vem Minha sogra Tem dia que eu não dou conta Eu tenho que cuidar dela Da casa e tudo Tem dia que onde Ela fica paralisada Ali ela fica Eu não dou conta De tirar ela do lugar Eu feito Está do jeito que Deus quer Não tem problema não Essa batalha Aí quem vai vencer É o autor da vida Jesus Cristo e Nazaré Aí que eu fui pra oração Aí que eu fui pro jejum Não foi quando eu fui confrontada Que eu recuei Que eu fechei a minha caixinha Das lembranças Quais eram as minhas lembranças? De uma filha perfeita Correndo dentro de casa Que subia até na escada Da caixa d'água De uma menina imperativa E que outrora estava paralisada Mas agora eu trouxe As lembranças boas Para a minha mente E comecei a aclamar Da parte de Deus Eu quero, meu Deus Da parte do Senhor Vida sobre a vida Da Ana Carolina Eu quero sobre ela A graça, a unção, a autoridade Mas ela precisa de saúde Para desempenhar o ministério A qual o Senhor confiou Nas mãos dela Aquela menina que corria Que brincava Aquela menina alegre Eu trazendo em oração As lembranças Que o Senhor Que estava permitindo A minha mente Um ventre que outrora Não podia gerar filho E o Senhor me deu Aquele presente E clamando ao Senhor E de repente O vento do Senhor Começou só para lá O Senhor começou a trabalhar Foram diminuindo as crises Foram diminuindo a cada dia Começou a ir para a igreja Terminar o louvor Sentar Não paralisar nada Terminava o culto E voltava para casa As irmãs ficavam Até atrás dela Meia com medo E passou um dia Dois dias Passou uma semana Quinze dias Um belo dia Ela virou para o irmão E falou assim Ela não precisa Com todo respeito Andar mais atrás de mim Ou ficar sentada Porque eu sei Que o Senhor Já liberou a cura Sobre a minha vida Porque agora Quando eu ando Eu sinto diferente Outrora Eu não sentia As minhas pernas direito Mas agora Eu sinto um machá Eu lembro muito bem Do que ela ressaltou Eu sinto um machá Diferente Não é um andar É um machá Diferente E eu lembro De uma manhã Depois que eu cheguei Do circo de oração Ela ligando para mim Em lágrimas E dizendo Mãe Eu tomei posse Da minha cura A partir de hoje A senhora vai ouvir Que nunca mais Eu tive a paralisia E eu disse a ela Eu sei Porque eu estou aqui Clamando E eu sei Que a sua cura Já foi decretada Vindo a par de Deus Sobre a sua vida Para a glória de Jesus A minha filha Está curada A medicina Não consegue explicar Porque O que eu quero trazer A você Nessa tarde Com este testemunho Para a glória de Jesus Que eu tenho um sentimento Na minha alma De gratidão Não é porque Somente que eu tinha Uma promessa Da parte do Senhor Em poder ser mãe E gerar um filho Mas Satanás Ele é astuto Ele intenta Contra a promessa Ele quer deformar A promessa Ele quer destruir A promessa Porque ele sabe Que é prejuízo Para o inferno E eu quero dizer Para você Nesta tarde Você é promessa De Deus Você é promessa De Deus Você é projeto Da parte do Senhor Satanás Quer destruir A promessa Que ele tem Para a tua vida Ele quer destruir O seu semblante De adoradora De mulher cheia Da presença De Deus Então nesta tarde Traz para a tua Lembrança Memórias boas Memórias Que te dá esperança Memórias de fé Memórias de cura Promessas Da paz Do Senhor Que vai cumprir Na sua vida Vai cumprir Na tua casa Vai cumprir Na tua descendência Por que vai cumprir Porque tem mulheres Esses aqui hoje Que estão se levantando Que não aceita Mais esse passado Que quer te amarrar Que quer te amarrar Que quer te oprimir Que quer te deprimir Que quer te lançar Por terra Mas não Nesta tarde O Senhor está te levantando E dizendo Para você A minha promessa Está de pé Para contigo Se posicione Abra essa caixa Dessas lembranças amargas Arranque todas elas Não aceite mais Não nutra Essas lembranças Malditas Malignas Respulse elas Porque você tem Legalidade Autoridade Sobre você Sobre a sua alma Sobre a sua mente Então é você Que vai entrar agora Nesta zona de conflito É você que vai guerrear É você que vai rejeitar É você que vai expulsar É você que vai dizer A partir de hoje É que não Satanás Eu quero trazer aqui As memórias De promessas lindas Da parte do Senhor E eu quero que ela Se cumpra Sobre a minha vida Porque Eita É uma mulher Que de pé Para a glória Do nome do Senhor Jesus E eu quero que ela